Candidata Isabel Urquiza, agora nós teremos pelas regras do debate, a senhora terá que fazer a pergunta para o candidato Antônio Campos. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta nesse momento. Antônio, eu vejo na cidade, e você diz assim, fala muito em corresponsabilidade, mas eu queria lhe perguntar a respeito da cultura. Você sabe que a cultura é algo muito importante para o município e lamentavelmente a gente tem visto os artistas locais sofrerem por não receberem os recursos, o maior patrocinador de Olinda no carnaval, ele não ter conseguido levar, e mesmo se dizendo que tinham vários recursos disponíveis, hoje a gente vê que as contas do carnaval ainda não foram pagas. Candidata, por favor, candidata, agora o candidato vai poder responder, candidato. Eu quero até esclarecer que eu e Isabel fomos colegas de turma na Faculdade de Direito do Recife, que aqui viemos debater política, viemos debater os problemas de Olinda, e não há nada de ordem pessoal. Eu vejo com muita tristeza o descaso em Olinda com a cultura. O carnaval, por exemplo, esse evento importantíssimo e maravilhoso do carnaval. Dizem que arrecadou mais de 14 milhões de patrocínio, mais de 400 milhões de receita, e o que dizem que cerca de metade dos profissionais, seja artistas ou prestadores de serviços, não recebeu. Há dois anos, a Prefeitura faz uma prestação de contas de mentirinha lá na Câmara Municipal. É mil páginas de fotos com duas páginas de contabilidade. Serei o prefeito que fará de Olinda a capital criativa do Nordeste, para valorizar os artistas da periferia, do patrimônio histórico, e serei o prefeito da cultura de Olinda. Isabel. Candidato, só tem ainda 30 segundos. A gente tem que resgatar a nossa cultura. Só um instantinho, desculpe interromper. Por conta dessa questão do tempo, eu explico para você também que está acompanhando a transmissão do debate, para respondermos, para obedecermos as regras de 30 segundos para responder. Agora sim, candidato. Pois não. A gente tem que realmente resgatar a nossa cultura, valorizar os artistas locais, e fazer com que aquelas pessoas que fazem cultura em Olinda, elas sejam respeitadas. Não apenas escolher as pessoas que são do grupo político para representar e ter os palcos principais no município, quando as pessoas que fazem cultura, muitas vezes elas não têm essa oportunidade. Então, é isso que a gente quer. Usar a cultura e o turismo como molas propulsoras para o desenvolvimento de uma cidade patrimônio histórico da humanidade. Candidato, o senhor terá agora 30 segundos, candidato. A cultura será uma prioridade em diversos aspectos. Estamos trazendo de volta a Fliporto em novembro, que será o maior evento da Fliporto em toda a história. Iremos fazer durante a Fliporto uma edição da Olinda Arte em toda parte, que se chamará Olinda Aberta. Mas não faremos só a questão dos grandes eventos. Nós iremos valorizar principalmente aquele artesão, aquele artista da periferia que está precisando do cuidado nosso. Iremos trabalhar com grande respeito para o artista olidense. Agradeço.